A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Onde tem mulher sobrando, cachaça então tá bom Pai tá on, pai tá on, onde tem pó Onde tem mulher sobrando, cachaça então tá bom Pai tá on, pai tá on, onde tem pó A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on A fila andou, a fila andou Ela não quer compromisso, eu doido pra namorar Tava cansado da farra, das rapariga do bar Ela não quer compromisso, eu doido pra namorar Tava cansado da farra, das rapariga do bar Feito pra sair, agora o pai vai desandar A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Ela não quer compromisso, eu doido pra namorar Tava cansado da farra, das rapariga do bar Ela não quer compromisso, eu doido pra namorar Tava cansado da farra, das rapariga do bar Feito pra sair, agora o pai vai desandar A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on A fila andou, a fila andou A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on A fila andou, a fila andou, a fila andou e o pai tá on